No fundo eu já esperava Que aquelas paradas de ficar solteiras cê não sustentava Tá claro que você se importa Cê prende as palavras, mas quando cê bebe a bebida solta o boi Quanto tempo que cê tá fazendo agora? Passa aqui em casa mais tarde Pra aliviar a saudade O álcool é sua virada de chave Na sua mão qualquer copo sempre dá problema Qualquer foto, vídeo ou áudio meu te arrepenta Na sua mente eu sei que dói, dê mais que um soco Cê não aguenta imaginar meu corpo em cima de outro corpo Na sua mão qualquer copo sempre dá problema Qualquer foto, vídeo ou áudio meu te arrepenta Na sua mente eu sei que dói, dê mais que um soco Cê não aguenta imaginar meu corpo em cima de outro corpo Mi pra pagar meu corpo em cima de outro corpo Gende que eu sei que é salto